Nas notícias internacionais, a União Europeia fecha acordo histórico para recuperar a economia do bloco depois da pandemia. Líderes da União Europeia, reunidos há quase cinco dias na Bélgica, fecharam um acordo para recuperar as economias afetadas pela pandemia do coronavírus, na pior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com o acordo histórico, bilhões de euros serão levantados nos mercados de capitais em nome dos 27 países do bloco. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que o acordo resulta numa Europa com maior solidariedade entre os países membros. A estilista britânica Viviane Westwood se trancou numa grande gaiola no lado de fora do Tribunal Criminal da Inglaterra para mostrar seu apoio ao fundador do Eclix, Julian Assange, que luta contra a extradição da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Vestida de amarelo brilhante, ela disse que representava um canário enjaulado, se comparando à prisão de Assange, acusado pelas autoridades norte-americanas por 18 crimes, incluindo conspiração e espionagem, ao invadir computadores do governo. Seus defensores dizem que ele mostrou o abuso de poder e defendeu a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, ele pode receber uma pena de até 175 anos de prisão. Bombeiros russos do Serviço Aéreo de Proteção Florestal viajaram para uma região da Sibéria na tentativa de controlar quase 200 focos de incêndios florestais. O aumento da temperatura e o solo seco contribuíram para incêndios neste ano. Cerca de 5 mil pessoas tentam controlar o fogo, que elevou a temperatura local a 39 graus Celsius. Explosões controladas estão sendo usadas para combater as chamas.